Ai, avisa na hora, velho. Oi, avisa. Tia, consegui... Onde você tá, Joice? Onde você tá, Joice? Oi. Oi. Elementos. Ah, tá. Voltei, tio. Maravilha, né, Fábio? Aqui, eu cheguei quase o recreio todo copiando. Agora só falta um pouquinho pra eu acabar de copiar. Ótimo. Oi, tia, cheguei, voltei lá da escola. Ok, amiga. Tia, você tá onde? Hum... Eu subi só um pouquinho do setor primário. Você parou em qual parte? Tia. É, eu não preciso subir mais, não. Eu tô em setor secundário. Ah, tá bom, então, amiga. Tia, pode descer só mais um pouquinho, que eu tô em extrativismo. Extrativismo. Tá bom. Tia, eu tô no setor secundário. Ok. A mamãe que falou... Foi a mamãe que falou comigo, não foi? Foi. Foi a minha voz menina. A voz da sua mãe, a minha voz menina. Tia, eu tô no setor secundário. Ok. Tá me ouvindo agora? Sim. Tia, esqueci que eu estava sem som, porque tava fazendo um eco, aí eu tirei um... Aí eu diminui o meu som. Ah, entendi. Esqueci de aumentar, quando eu saí da aula do telefone. Tia, você gosta de crepe, ó? Não, muito. Tem gosto estranho, mas eu como todo dia, porque cada manhã. Tia, eu... Eu tô ainda no setor secundário, tá bom? Tá, secundário, tá bom. Não vou descer agora, não. Vou esperar mais um pouco. Eu tô em setor secundário, na empacotamento. Ah, tá bom. Tá bom. Tia, amanhã... Eu vou terminar aí. Tia, amanhã tem duas horas de aula normal e duas horas de festa de lina? Uma hora e quarenta e cinco minutos de festa de lina, é isso aí. Tá bom, obrigada. Então, quando começar a aula, é só... É só beber e a aula normal. Aí depois, quando a gente voltar do recreio, é só festa de lina, até dar a hora de ir embora? Isso. É só... É só... Obrigado. Desculpa, demora. Tá bom, tia? Volta a aula. Nada, meu amor. A gente voltou agora também, tá bom? Eu demorei, eu acho que 27 minutos. Até menos. Você voltou. Agora é certinho que eu comecei. Fiquei certinho, tá bom? Chegou na hora. Eu acho que eu voltei... Três horas e sete. Tia, eu não tô copiando ainda. É que eu tô bebendo meu refri, que eu não bebi. Eu só... Eu não bebi no refri. Tudo bem. Tudo bem. Pra mim fazer ele, eu usei duas folhas. Naquele exercício que eu fiz, eu acho que eu só usei uma folha. Tia, foi legal voltar de escola. Foi bom, matou um pouquinho da saudade. Não, sabe? A minha saudade, sabe? No mínimo. No mínimo. É 900 mil. Sabe? Aí matou só um pinguinho, sabe? Agora eu vou copiar, que eu ainda tenho que fazer. Então, aí eu vou um pouco me atrasar. A minha saudade... Tá bom? Tá bom? Tá muito complicado. Eu sabia que eu só estudei no Aragãozinho, quando eu era pequenininha, aí eu estudei no Aragãozinho, aí depois eu acho que eu estudei até o primeiro ano, sei lá. Aí depois quando eu estudei lá, minha mãe decidiu eu sair do colégio, eu saí do Aragão, aí eu fui pro outro colégio, que era o Cepic, aí depois do colégio Cepic, aí depois dos colégios Cepic, minha mãe me botou aqui no Aragão. Ah, entendi. E quem era daqui, do colégio Cepic, era Vitória Gonçalves e Vitória Fernanda. Ah, é verdade. É verdade. Desde os dois anos até o segundo. Amores, vão copiando e rapidinho que eu vou pegar o negócio aqui de matar mosqueta, tá? Já volto, peraí. Tá. Sem conversa, hein. Ó, tia. Eu tinha mostrado a foto dela? 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 Posso, meu bem? Só um instantinho. Número 2 e número 3. Tá. Vou botar. Ó, tia Vitória, você não me perguntou se você mostrou a foto dela. A sua foto. Eu não achei, não. Eu tenho que procurar ela lá no armário da minha mãe. Ô, tia, você tá de câmera fechada pra mim. Tia, cara, todo mundo tá fechada pra mim. Tia, agora eu tô em produzido. Produzido? Vou olhar, Joyce, peraí. Pronto, Lara. Botei no chat, tá? Tia, pode descer só mais... Isso. Dois linhas esticadas. Uhum. Vamos lá, então. Ah, gente, ó. Quando vocês forem fazer, deixa pra fazer o 2 por último. Tá bom? Que o 2 é desenho, leva mais tempo. Aí deixa pro último. Ô, tia, eu posso botar o número 3, tia? Hã? Vai até o número 3? Vai. Então, tia, eu vou botar o número 3 de desenho, porque senão vai dar pra botar um espaço de linha no 2 pra fazer o desenho. Tá. Tia, o 2 é o mais fácil. Que é pra desenhar, né? Tia, tia, então muda no... Muda o 3... 3 por 2 ou 2 por 3. Aham. Não, porque... Tem gente que já copiou. Pode deixar assim, tá bom? Tia, mas eu vou copiar. Eu vou botar o 3 pra fazer o desenho. Agora dá pra fazer embaixo. Tá bom. Acho que eu vou fazer o 2, eu vou deixar um espaço pra eu fazer o desenho. Tia! 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 A tia Nardu, que vocês voltaram, você mostrou a foto? Não, ela não mostrou, ela não achou. Ela tem que procurar no armário da mãe, que ela disse. Acabem, obrigada. Tia, ontem eu não consegui, ontem eu não consegui fazer a prova de inglês. Eu posso fazer hoje ainda? Então, você vai ter que pedir a mamãe ou alguém para pegar lá na escola, porque a prova, ela fica, acho que só algumas horas online, ela não vira. Não ficam dois dias, não. Aí, quando perde assim, tem que ir lá na escola pegar a prova impressa. Eu estou respondendo a uma amiga, dá licença? Dá licença, muito obrigada. É até 10 horas, tia. Muito obrigada. Aí, Rebeca, você perdeu mais alguma prova? Eu sou a de inglês. Rebeca? Rebeca? Rebeca, eu entendi, eu sou a de inglês. Tia, você está com a câmera ligada? Tô, Vitória, eu já não expliquei todo certo. E aí, depois, ela volta. Eu te explico de novo, porque você traz o... Cadê? Você tra... Quando fecha a câmera, ela faz a internet. Depois ela volta. De todo mundo, fecha para mim. É verdade, a minha talvez fecha para você Aí de todo mundo Fica a sua, fecha Aí depois volta, filho Fica a sua, fecha Aí tia, você pode aumentar Aquela letrinha bem pequenininha Posso? Joyce, meu amor, posso descer mais um pouquinho? Pode Só estou em exemplo Na palavra ouro ou prato Ah, tá bom Hoje eu estou em matéria primas Tá bom Tá, obrigada, amor Aqui, né? É, mas eu já acabei já o exemplo Ah, já? Ah, então vou descer aqui mais Tia, peraí, tia Peraí, você não estava no chat, amiga? É, só que meu chat está indo pequeno Ah, tá Quando for assim, me avisa, tá? Eu estou ali no exemplo Então vou subir aqui, peraí Ui, peraí Tchau, dois Três Aqui, Ágata? Sim Ah, tá bom, então Quando você sai do exemplo, você me fala, tá? Tá bom Tinha uma pergunta Depois que acaba aquele textinho ali, até, ah, acaba ou tem mais um pouquinho pra base? Mais um pouquinho Tinha uma pergunta Meu Deus O número três é muito grande Tinha, vai até que número? Até o três Tinha Oi Você pode deixar com o som pra mim, eu ouvi o que eu perdi pela apresentação? Eu estou no parágrafo, eu estou terciário Acho que é assim, tia É, tia, não é consumo É consumidor Acabei de escrever Tinha, tia, 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 tia... Tia, acabei. Já tô no setor terciário. Uhum. Ótimo, amiga. Obrigada. Obrigada. Tia, o texto vai até o setor terciário? Isso. Aí tem mais um pedacinho embaixo, tá? Eu vou ver se eu consigo diminuir aqui, pra aparecer mais um pouquinho dele pra vocês. Já vocês. Tia, eu vou pra letra C agora. Maravilha. Tia, eu tô escrevendo devagar, porque eu tô com sono. Oi? Eu tô escrevendo meio devagar, porque eu tô com sono. Uhum. Nada pra ir ir se embora, hein? Minha mãe fala, se você tomar um café, você vai acordar rapidinho. Ô, tia. Oi, Manu. Só vai até a letra C do número 3? Isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tio né. Tá bom. Tio. Tá bom. Tio. 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 Obrigado. Tia. Oi. É que a tela tá toda preta. Tá preta? Vê se você consegue sair e voltar. Tá bom, vou ver aqui. Tá bom. Tia, eu tenho que esperar um pouquinho, que eu já volto. Fala de novo, Joyce. Se eu posso guardar isso aqui rapidinho, já volto. Tem rapidinho, hein, Joyce? Não demora. Tá. Tia, tá com a tela normal? Agora tô. Agora é linda. Tinha. Tinha, tia, a palavra que eu disse agora tô me lembrou de um programa. O que é? Ai, o nome do programa era, é, eu acho que eu, é, é, Saraiva, um programa antigo que é de comédia, eu morro de rio. Tia, querida no meu coração. Oi. Os exemplos supermercados, é, junto com um certo terceiro, aí precisa pular linha ou não? Por exemplo, não, pode ser embaixo, pode ser só na linha de baixo. Pode ser só uma linha. Não precisa pular. Não, não precisa pular, não. Não precisa pular, não. Obrigada. Nada. Tia, Dani. Oi. Tia, Dani. Oi. E se prepare que quando eu for na sua casa um dia, não se prepare, porque quando eu for um dia sair e te visitar, não levante, não faça café, não deixa e faça nada. Porque eu sei fazer café, eu faço pra você, tá bom? Tá bom, meu amor. Tia, Dani. Tia, Dani. Tia, Dani. Tia, que horas você vai conseguir? Daqui a pouquinho, não posso demorar muito não, meu povo. Tia, você não pode corrigir assim, mas... Quatro horas? Quatro e dez? Então, falei que eu não vou corrigir agora não. Eu falei que só não posso demorar, mas eu não vou corrigir agora. Tia... Tia, você pode corrigir quatro e vinte? Você pode corrigir quatro e vinte, Tia? Ah, vai voltar vinte. Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Vamos, gente, vamos capiando. Mais tarde eu vou corrigir. Você pode corrigir quatro e vinte? Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Vamos ver. Pronto. Eu não sei. Oi. Tia querida, depois, entre outros exemplos ali, vem atividades ou tem mais coisas? Acho que é a atividade mesmo. Deixa eu ver. É, a atividade mesmo. Eu posso botar atividade para saber que é... Como é que é? Descer a tela? Descer a tela para eu copiar, porque eu estou me confundindo aqui no chat. Descer a tela para eu copiar, porque eu estou me confundindo aqui no chat. Para eu ir para as atividades? É. Tem no chat, se você quiser. Se você conseguir enxergar. Daqui a pouquinho eu desço, tá? Para não atrapalhar quem está ali no secundário ainda. Deixa eu ver. Ah, Agatha, você acabou o secundário, amor. Joyce, também? Tia, eu estou no... Está acabando. Eu estou no setor social. Ocorrem as atividades. A tia, eu também estou no secundário, mas eu estou no setor social mesmo, no começo. Tá. E Joyce? Eu estou em produção. E tia, Pedro está pedindo uma coisa? Tia, eu estou na... Ocorrem as atividades. Tá bom. O Pedro está comendo biscoito, porque Pedro não almoçou muito bem. O Pedro está comendo biscoito, porque Pedro não almoçou muito bem. E aí? E aí? Obrigado. 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 Depois dessa eu não consegui pensar em nada. Nas férias, de repente... Nas férias, de repente... É... Oi, Joice. Liga o microfone, amor. E nessa parte aí, quando acaba industrial, produção industrial? Ahn. Tia, mas... É... Acaba assim mesmo, produção industrial, nessa segunda aí? Isso. Aí embaixo, na linha de baixo, você coloca o exemplo, tá? Aí pula a linha? Ou não? Não, só desce a linha. Só desce pra debaixo. O que você, Tia? Descer pra debaixo desse aqui? Vou enxergar. Isso, vai pra debaixo. Ah, tá. Obrigada. Nada. Tia, essa cor favorita, não é azul? É. É, por isso que você gostou da minha borboleta azul. Porque ela é a cor favorita. Porque ela é a cor favorita. Eu quero ser atriz e veterinária Mas tem que escolher só uma Ou pode desenhar os dois Se você quiser, você pode partir no meio E fazer os dois Tá bom Ô tia Eu quero ser Eu quero ser médica Ô tia, eu quero ser um tanto de coisa Escolhe uma Ô tia, mas não dá pra Eu quero ser muita coisa Não dá pra dividir em quadradinho Porque eu quero mais do que Cinco coisas Então escolhe uma A sua preferida Ah, Vitória Naquela vez que a tia tá perguntando as coisas Mas você falou que ia ser cientista Eu vou ser cientista, então Não, a mãe é que eu sou Tia Ô tia, no outro desenho que eu fiz no caderno Foi cientista Agora eu vou fazer outra profissão Aí cada desenho que você pedir Eu vou fazer uma profissão que eu quero ser Tia Muito bem Oi Tia Tia Eu não sei certamente o que eu vou virar Aí eu vou esperar eu crescer um pouco Parou, tipo Em 17, 18 anos Falar, tipo Tanto sal que com você Com certeza Mas é só o que assim Vocês gostariam de ser quando eu crescer Eu falei pra vocês Na idade de vocês Eu quis ser uma boa coisa Não é exatamente Tia Tia Eu fui escolher fazer realmente Pedagogia Eu já tava bem grandinha Já era adulto já Depois de 17 Eu cresci em veterinária Depois de 17, 18 Eu cresci em veterinária Pedagogia Pedagogia é um pedagogo Que estuda pra poder Ou eu posso dar aula Como eu faço Ou eu posso trabalhar em coordenação Ou eu posso trabalhar em orientação Tudo da escola Ou eu posso ficar Na parte pra auxiliar os professores E aí a faculdade de pedagogia Dá essa habilidade pra gente Habilitação Pra gente poder trabalhar Mas o que você queria ser Quando você era pequena? Eu queria muito ser veterinária Muito, muito Eu tô mais quente Mas Depois eu desisti Eu não tenho duas profissões Tia Depois eu só não tenho duas profissões Tia Aí você pode trabalhar competente na área dos fins de semana No dia de semana Você é professora Você só trabalha no final de semana Também Por isso que não tem muito tempo É, tia? Tia? Aham Vocês preparam, né? O TV Prepara o TV Prepara a prova Faz com a prova Rapidinho Por favor Tia Tia O Tia Esther pediu pra você botar os números no chat Vou botar Obrigada, Vivi Tia Tia, pode ir Eu quero ser um alô de pôr Quando você pedir pra me desistir Então, a gente já está, tá bom? Tia Tia É Lembra que você disse que Lembra que você disse que você queria ser veterinária e desistiu? Você desistiu Depois de descobrir que veterinária tem que cuidar de jiboia Um monte de bicho selvagem É, depende Se você for veterinária que atende animal silvestre Aí você atende esses animais assim Ah, tia Mas se você for veterinária animais domésticos É cachorro, galerinho É É É É É É Sim Deixa eu falar Pode ir Deixa eu ver Joyce, você está onde? Deixa eu ver onde Joyce está, tá bom? No exemplo Ainda? Então vamos lá A gente quer que desça um pouquinho Vamos lá Dá uma aceleradinha, tá amiga? Aí, tia Você entendeu? Aí quando você me livra não desenha a minha composição Eu vou desenhar cada um Não vou desenhar o meu Entendi Ou eu vou desenhar uma profissão bem legal Eu estou em dúvida em dois Tia, cada vez? Vamos fazer Tia Tia, eu estou na letra B Faz a cada vez Ok Tia Tia Vamos ver Cada vez Tia 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 Pode ir No setor É Fala Joyce É Tipo Um dia também Na Naquele Não sei se era até Sei lá da da capinha, só que é imprimir em vez de escrever como é que é? é, os trabalhinhos é, aqueles trabalhinhos ah, tá, os trabalhos ah, tá, tudo bem antes eu tinha feito na capinha de geografia meu trabalho só que eu fiz de uma barraquinha, só que não ia dar pra fazer tudo mas tia mas o meu negocinho não vai ser como só uma barraquinha não, vai ser um restaurante junto com você e meu primo, a gente tava planejando isso ah, legal vamos lá, Joyce, que a gente vai descer o tia, eu tô em dúvida em dois desenhos eu tô pensando aqui qual é o desenho, Vivi? eu tô em dúvida em bailarina e e a chefe de restaurante chefe de restaurante combina bailarina também mas chefe de restaurante mais eu vou falar assim eu adoro comer tia hoje de noite eu fico sem comida tia, porque eu vou comer o brigadeiro que a gente chegasse na mesa essa é boa mas a verdade é a vitória acho que não deixa eu chegar na minha barriga primeiro ah, então ao invés de você ser chefe você podia ser aquelas pessoas ser aquelas pessoas que jurados que experimentam a comida vamos lá, hein, galera tia, eu espero você descer eu também, tia tia, desce pra atividade amiguinha tá lá, amor espera um pouquinho só um pouquinho tia, a Olivia tá aí? tá no quintal brincando dá pra ver a voz delas aqui fala o dia inteiro uma maritaca você chamava eu e a Agatha de maritaca e você fala as duas maritacas na hora do recreio na hora do recreio quando você você chamava de Agatha e você chamava agora as duas maritacas você e a Agatha eram maricotas não eram maritacas é maritacas maritacas eram todos maricotas tia, já pode pode descer esse parágrafo aí se você quiser maricotas não, tia tô copiando não, eu não vou tirar não vou só diminuir aqui em cima pra poder subir a atividade peraí tia, alguém falou que tá sem som aqui há dois minutos no chat de novo? deixa eu ver quem é peraí obrigada Piela foi a Luisa Ana Luisa de novo Ana Luisa deixa eu ver aqui deixa eu ver tá sem som ainda Ana tá sem som ainda ah, tá então tá tudo bem com a Ana tia eu pulei três linhas pro número um tá bom? nosso, tudo? três linhas é, três linhas pro número um tia querida então eu posso mudar o dois pelo três e o três pelo dois? você perguntou isso já três vezes e eu disse que sim é isso acabei tia acabou tudo? aham maravilha pode fazer então tá amiga ó tia na hora que eu acabar o dever se eu já na hora que eu acabar o dever vai começar com isso ó tia já acabei ótimo maravilha Juju entrou depois já acabou hein galera Juju tá um foguete também hein Juju eu te acho que eu vou fazer assim você vai ser jurada a jurada Vitória 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 Gonçalves então Vitória você decidiu vai ser jurada ou chefe Maricota vou fazer dever Maricota Marina pronto já escolhi meu Deus eu gosto tanto de bailarina que eu tenho duas roupas de bailarina achei que você falou gostou de você achei que você falou gostou de mim minha Maricotinha eu gostei tão de bailarina que meu aniversário de um ano foi de bailarina meu aniversário de um ano eu tenho uma balarina que eu tenho eu tenho uma balarina que já pendurada no meu quarto eu tenho um pote de lápis de bailarina e Vitória você não caiu o meu tia você tem duas realizadas tia o tia aqui ó sobre atividade realizada realizadas são duas realizadas tia uma vez só esqueci de apagar tia e tem uma de bailarina e Vitória você é bailarina vamos ver tia vamos ver não ela quer ser médica tia ela quer operar uma pessoa sem ar vai ver que eu opero uma bailarina vamos ver ô tia como você vai ter uma filha que vai ser bailarina vamos ver ou pode usar as duas coisas tá não tem como tia eu vou falar todos os professores que eu quero ser tia vai demorar um século vai demorar um século fala os cinco melhores então eu vou falar todos aqui só tem que lembrar em cada é médica veterinária bióloga que é bióloga ai meu Deus que é bióloga estuda sobre a vida é o que que é tia estuda sobre a vida geralmente dos animais das plantas então tia eu vou estudar sobre a vida dos animais eu adoro animais só que eu tenho medo dos próprios animais tia eu também tia não tem que eu falei que eu tenho um monte de coisa de balerina que se falar de novo vai durar a aula toda eu também tenho coisas demais de médico eu tenho livro inteiro de corpo humano de médico eu tenho olha que tem ele tem 50 capítulos hein tia isso aí é verdade eu fui na casa dela tinha uns não sei se foram 3 ou 100 livros tia tia é legal tia posso falar de profissões tia o livro médico do corpo humano tem 50 capítulos tia tia uau tia posso falar de profissões tia pode tia eu não acreditei mas não acredita não não eu vou falar muito obrigada eu vou falar tudo de novo se vocês estarem falando eu adoro a aula toda eu falando vou falar médica bióloga judoca veterinária judoca o que é judoca o que é judoca mãe pensou que foi judô ah judoca pensei que era tapioca eu fiz uma ru de porca aqui agora meu Deus eu vou passar 20 minutos pra você corrigir isso aí 4 e 20 eu corrijo meu Deus então vamos embora e vou olhar os desenhos também tia eu vou ter o desenho que é o desenho que é mas eu vou ter o desenho que é o desenho que é o desenho que é tia uma atividade do setor terceiro depois eu vou falando enquanto copio bióloga médica veterinária dentista bailarina judoca já falaram confeiteira gente acho que confeiteira eu pensei em tapioca e manjoca onde judô teve tapioca meu Deus é que quando a gente termina de fazer judô a gente fica com fome e faz tapioca não gente eu não gosto de tapioca 19 minutos não tia eu gostei de fazer o desenho 19 não tia 18 19 18 já tia agora que você falou não faz isso com a gente você falou 2 minutos então não tia por favor dá 20 30 30 30 30 11 30 30 30 30 não vai dar Hoje eu tô na letra A do 2. Eu tô renunciado, Dom. Tá bom. Vou continuar falando nas professores. Espera aí. Se eu tô falando nas outras. Tia, eu queria saber. Rita, eu tive uma ideia. Tia, eu... Super bem. Você divide em cada quadradinho e faz sua profissão. Não, porque não vai dar tempo. Bota uma aí, duas no máximo. Vou botar a bailarina, gente. Eu desenho mais fácil de fazer, mais rápido de fazer, gente. 17 minutos, hein? O quê? Tia, agora que você falou naquela hora, que eram dois, agora são 20. Tia, você tá... Tia, você fala com o tempo, Tia. Você fala com o tempo e rapidinho. Tia, você é amiga do tempo. Não é possível. Tia, eu tô copiando pelo chat. Tia, eu tô... Tia, eu tô... Tia, eu tô... O Tiago faz assim, eu faço o desenho, só que não vai dar tempo de responder os negócios, eu vou responder as perguntas. O Tiago, um e dois, só vai até a C? É, Vitória, até a C. Muito obrigada. Tchau. Você tem o meu sol, por favor? Ô, tia, eu olhei lá ver se estava mastigando alguma coisa, tia. Eu tava achando um biscoito Que Pedro não mostrou direito Gente, a gente quer Pra desativar meu som Senão eu vou ficar sem som Vitor, você não tá conseguindo desativar o som, não? Não, porque eu tô copiando Ai, eu não quero parar de copiar, entendeu? Calma, meu Deus do céu Calma que eu vou desligar o seu som Calma que eu vou desligar o seu som Pronto Joyce, você tá onde, meu amor? Tô em... Relacionados Ah, tá Tia, acabei Agora eu tô indo pro número um Tia, eu não vou conseguir fazer o desenho Ótimo Eu acho que não aguenta o teu Eu pensei que era... Tia, Fábio Tia, que eu pensei que era... Tia, foi... Tia Peraí, Estê, eu vou te ouvir Peraí, deixa eu falar de novo, Fábio Eu pensei que era um A, B, C, D E o dois Ah, não, não Vai no de baixo, tá bom? Agora que eu vi é um, dois Isso Oi, Estê Tia Tia, eu pulei nove linhas Eu só vou ter um a mais É que o meu desenho vai ser grande Não, faz pequenininho Só cinco linhas, tá bom? Tá bom Não, não vai fazer o quê? Tia, eu vou ter que mudar Eu vou botar o O dois no final Porque Senão vai ficar o desenho E depois o frente Pode botar, então Pode inverter a ordem Tá bom Pode inverter, tá? Hoje eu vou deixar o microfone de pé Só que eu não vou falar nada O Tia Oi 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 É Mandaram Desculpa Porque eu quero Fome Muito É E... E... Tinha, passa no banheiro? Tinha, passa no banheiro? Pode, amiga, pode ir. Tá, obrigada. Nada? Eu vou fazer o desenho, só que não vai dar para mim pintar. Tá bom, você já falou, Vitória. Não, tia, eu tinha dito outra coisa. Não, você falou que não dá tempo de pintar. Não, 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 não. Tia, eu vou te mostrar uma desenha amanhã, porque não vai dar tempo de fazer hoje. Tudo bem. Tia, ficou assim, um, três, dois. Tudo bem, Fábio. Fala, Ana. Tinha, pode pular a linha para o exemplo? Só desce também. Dá uma descidinha só. É que só falta uma linha. Ah, então pode. Tudo bem, Ana, eu nem ouvi. A resposta do número 3 está no livro ou está no texto? Tem no texto, amiga. Tia, pode descer para trás, por favor? Deixa só já esse aqui é o trabalho dos desenhópolos. Deixa eu ver se diminuindo. Se diminuindo aqui aparece alguma coisa. Espera aí. Arrenda aí. Tia, no segundo parágrafo, agora que eu vi, eu tinha escrito produção textual, ao invés de produção de café. Não mudou muita coisa, não. Pela instantinho, então, tá, Aneta? Já vou descer, já. Tá bom. Tia, não é gosto aqui de pintar? Sobrando tempo, vocês pintam, tá bom? Tá. É que eu não gosto muito de pintar, não. Só gosto de desenhar. É, Tia. O divertido, Tia, está em desenhar, mas não em pintar. É. Tia, enquanto isso eu vou desenhando. Aham, vai desenhando isso aí. Faltam quatro minutos, só você corrigiu. Ok. Tia, não vai dar nem tempo. Eu estou... A gente está escrevendo a dois. Tia, eu estou no finzinho do quarto. Do chat. Do quarto parágrafo. Tia, eu estou na trânsito. Não vai dar tempo, Tia. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiz ontem. Daqui a pouquinho eu vou corrigindo. E aí, quem tiver acabado tudo, vai saindo. E não tiver acabado, fica aqui comigo. Tá bom. A gente. Nós vamos copiando. Aquela saudade aqui é a Marquinha. Combina que era a Marquinha. Tia, vai dar tempo. Mais um cadastro da luta. E para o sítio? Eu vou levar o... O que é? É? Para que eu possa lá, se não é só. Será que é uma barra de piscina? Ai, daqui, ô. Eu vou... Já esse meu bem, posso abaixar? Sim. Sim? Para as atividades? Não, já estou no... Deixa eu ver aqui. Notícias. Ô, tia. Quando eu estava desenhando, eu queria desenhar professora. Mas só que eu não consegui desenhar professora. Aí, eu fiz outro tipo de trabalho que é uma surpresa. Deixa eu ver aqui agora. Muito bem. Tia, agora eu estou no dois. Dois. Tá. Joia, se for um, três primeiro, depois você volta no dois. Porque o dois é desenho, tá bom? Aí eu volto no dois. É porque eu tinha uma música assim, ó. Um, três, A, B, C. Isso. Aí, depois eu vou pro dois. Porque eu estou na C. Isso. É melhor. Não, tia. Pula quantos linhas? No dois. Pula mais oito linhas. Tá bom. Eu já tinha feito o número dois. E, depois eu vou pro casar. Abaço. Eu já tinha feito o número dois. Eu já tinha feito o número dois. Pula menos. Eu já tinha feito o número dois. Eu já tinha feito o número dois. É isso, mas eu já tinha feito o número dois. Vamos lá. Ué, tia, já passou o tempo de corrigir. Eu sei, mas muita gente não acabou. Vou esperar só mais um pouquinho. Tia, eu tô mudo. Tia, eu acho que não vai dar pra copiar o 2 inteiro. Eu vou ficar aqui, eu vou corrigir. Quem terminar vai estar indo e quem não terminar, fica aí comigo. Mas você vai ver os desenhos? Vou. O meu não vai dar pra você ver, porque... Quem não tiver, tem nada, não tem problema. Tia. Oi. Depois daqui, é que eu tô narrando, só tô tentando... Pula a linha pra... Como é que é? Fala de novo. Ah, tipo, se eu acabar a C, aí tem pula a linha pra D. Não, não tem... Dê, não, só vai até C. Ah, dois. Eu posso escrever diferente? Porque eu acho que não vai dar pra escrever isso tudo. Posso escrever tipo assim, ó. Desenhe... O que que você deseja para a sua profissão? Pode ser. Ok, meu desenho, eu tô fazendo corrida, então tá ficando tão bonito. Acho que não está bonitinho. O que que você deseja para a sua profissão? Ok, Manu, eu já vou corrigir, tá? Tá. Você vai esperar um pouquinho, né? Não, terceira vez, eu disse que eu vou corrigir. Acabado vai ficar... Tia, você tá... Você travou, fala de novo. Não, tia, você vai esperar um pouquinho, Joyce, isso que você tá dizendo. Não, se ela precisar, ela fica comigo, que não tem problema nenhum, ela ficou ontem. Né, Joyce, ficamos de boa, né? Eu também fiquei. Ela terminaram. Ela e Davi, quando eles terminaram, acabei. Aí desliguei tudo. Acabei o desenho. Aí o meu dois, o meu dois, ficou assim, desenho o que você quer virar quando crescer. Ser quando crescer. Isso, pode ser ser quando crescer a profissão. Deve ser fazer isso com jogador de basquete. Você vai começar com jogador de basquete? É do futebol, né? Futebol. Você não vai correr, não? Tia, eu quero ser jogador de basquete, mas eu parei de jogar na basquete. Eu tenho uma... Bom, então... Você ganha? Entendi. Já ganha? Oi. Amanhã a gente só vai ligar a folha do Pode Ser Depois ou o livro também? Só a folha, mas é bom que fique dentro do livro para não perder. Tá bom, obrigada. Nada. Nada. Quanto tempo vai acabar? Vinte minutos. Tá corrigida aqui. Quando der, é quatro e meia, tá? Aí quem precisar sair, quem já tiver acabado, pode ir. Quem não tiver acabado, fica aqui comigo. Não sei se vai dar para eu escrever a trigo. Não tem problema não. Se você precisar, você fica mais um pouquinho comigo. Tá. Ixi, tia. Eu acho que não vai dar para eu corrigir também. Vai sim. Não vai comigo. Eu vou corrigir, só que eu vou corrigir enquanto todo mundo já estiver andando embora. Não tem problema. Tá bom, então. Oi, tia. Eu já estou acabando o meu desenho. Eu acabei de terminar o dois e já estou acabando o meu desenho. Já estou acabando o meu desenho. Também estou quase acabando. Termino em dois minutinhos. Eu fiz um campo de futebol, aí tem um goleiro em cada gol. E é um versus um. São amigos falando quem vai ganhar. Eu já estou acabando o meu desenho. Paola. Não vai ver. Tira. Eu acho que eu descobri quem fez as três provas. E a Tia Marcia fez as duas. Você fez a de português, matemática e a de... A de... Geografia. Geografia. História. Então foi de ciências. Geografia. Geografia. Quatro e meia. Vamos começar a correção. Quem precisar fica mais um pouquinho, fica aqui comigo, tá? Não tem problema nenhum. Eu queria ler. Eu também queria ler. Hoje eu quero. Geografia. Manoela, o quarto, tá bom? Então vamos lá. Pode começar? Vocês podem ler pelo caderno de vocês. Peraí, vocês podem ler pelo caderno de vocês que é mais fácil, tá? Do que ler por aqui. Vamos lá, pode começar, dona Vivi. Tá, calma aí. Tá, calma aí. Espero um pouquinho que eu... Entendendo um pouco mais. Para entendermos melhor as atividades humanas de produção e consumo das mercadorias, nós dividimos a economia em três principais setores. O primeiro, o secundário e o terceiro. Dessa forma, conseguimos compreender todo o processo que vai desde a exploração dos recursos naturais e ainda esterilizada a utilização dos produtos. Obrigada. Vamos lá, Agatha. De nada. Sertor primário. O setor primário é a área em que as pessoas retiram os elementos de natureza. Extrativismo. Ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo agropecuária. Assim, tudo o que é produzido nesse setor é chamado de produto primário. Exemplo. Cultivo e produção de café. Extração de ouro ou prata. Obrigada, Agatha. Muito bem. Vamos, Fábio. De nada. Comitinho. O setor... Qual é o nome? Secundário. Secundário? Isso. O setor secundário é a área responsável por transformar as matérias-primas em mercadorias industrializadas. É o setor da produção industrial. Exemplo. Eu não estou entendendo muito a minha letra. Exemplo. Moagem. Aqui está meio apagada. Ah, tá. Moagem... Refine. Refine. Empacotado do café para o consumo... Produção e construção de joias. Isso, obrigada, Fábio. Vamos, Manu. Tá. Setor TCA. É o setor de comércio e serviço... É a área da economia em que os produtos são direcionados do... ao... ao que os produtos... ao consumidor. É também... É também... O setor em que ocorrem as atividades que não estão relacionadas à produção de mercadorias. Como a educação, o transporte, o turismo, a administração pública, entre outros. Exemplos, supermercados, empresas, de limpeza, e de vigilância, entre outros. Obrigada, Manu. Muito bem. Obrigada, meus leitores. Tia, tá me ouvindo? Oi? É porque eu coloquei um microfone aqui no computador. Ah, tá bom. Tô te ouvindo sim, tá? Número 1. Sublinhe as atividades... Desculpem que eu errei aqui. As atividades realizadas por cada setor. Vamos lá no setor primário. Quais são as atividades realizadas no setor primário que vocês sublinharam? Não dá o termo de sublinhar, né? Dá para sublinhar de lápis de escrever. Isso. É o cultivo e produção de café, extração de ouro ou prata. Olha aqui, ó. É o exemplo. Aí vocês vão pegar com lápis de escrever mesmo e sublinhar embaixo, tá bom? Vamos botar assim, ó. E no setor secundário, quais são as atividades? É, mas, 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 moagem, refino e empacotamento do café para o... Consumo... Consumo... Confio... 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 De joias. Tem que botar o esse aí, né? Não. Só sublinhar. Da... Da moagem e de onde? De joias. E do terceiro? Do terciário? Super... Super... Mercados, empreendedores, limpeza e violência, entre outros. Supermercado, empreendedores, limpeza e violência. Entre outros. Muito bem. Número dois eu vou deixar por último, tá? Que aí eu vou vendo as fotos de vocês, os desenhos, e vou liberando, tá bom? A gente corrige o número três. Vamos lá, número três. Ótimo, eu terminei de escrever o número três. Então, eu vou deixar você ver quem precisar ficar, fica aqui comigo, tá bom? Eu vou ficar com vocês. É, sobe um pouco. Número três. Vai ouvir... Se não, Estadinha, deixa eu terminar de corrigir e eu deixo vocês à vontade aqui copiando, tá? Número três. Completo, letra A. A A, Tô, Nanã, é atividade econômica realizada em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas. Quem é? Eu tinha não respondido. A agricultura, agricultura. A agricultura, muito bem. Então, a mentaleta, eu vou botar de vermelhinho, muito bem. A agricultura da mistéria. A agricultura e a atividade econômica... O que, tia? Desetravou. A obtida de vários produtos fundamentais da nossa... Necessidade. Necessidade, existência... Não pode se esquecer do sinalzinho de certo. Ah, verdade. Sinalzinho de certo de... Lápis de cor, hein, galera? Bem lembrado, Fabietto. Eu sempre lembro. Necessidade, existência, não é certinho. A, Tô, Nanã, é a gente desenvolvida no espaço rural. Quem é? A pecuária. A pecuária. Pecuária, muito bem. Eu não posso criar meus animais na cidade, né? É mais difícil. Então, ter no espaço rural é muito fácil. Inconveniente, adequado. A pecuária é predominantemente... Involvida no espaço rural, vale o conflito e na criação de... Animais. 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 Para obter sólidos e vênios dos produtos. Deixa eu aumentar aqui. Atividade econômica do... Ninguém fez essa? É, eu sei, extrativismo. Extrativismo, muito bem. Não sei. Não sei. Não sei. De alguns tipos de materiais. Diretamente do... Terra. Terra. Terra e solo. Pode ser. Ou então da natureza. Aí abrange mais coisas. Perto. Vou botar terra. Vou botar terra. Vou botar terra, tá bom? Pode botar natureza porque pega de bastante lugares, tá? Tá bom. Calma aí. Ok. Confira. Faça um sinalzinho de certo. E a gente vai fazer o seguinte. Quem acabou tudo e quer mostrar o desenho, vai levantar a mão aqui no aplicativo que eu vou olhar. Tá bom? Eu vou olhando e vou liberando vocês, tá? Tia. Tia. me mostra. Tá bom? Sobre um pouquinho pra... Vamos lá. Deixa eu ver. Quem já acabou tudo, tá? E só falta o desenho. Deixa eu ver. Ana Luíza, cadê o seu desenho? Só falta sublinhar um negocinho. Tá. Já vou voltar ali. Deixa eu ver a Ana Luíza que eu vou liberando, tá? Qual é a profissão, Ana? É de trabalhar em picolé. Você vai vender picolé ou vai fabricar o picolé ou vai ser dona da fábrica de picolé? Eu vou ser dona de uma lojinha de picolé. Muito bem, empresária então, meu amor. Muito bem. Gostei. Estou coloridinha para mim. Até amanhã. Calma. Amanhã, tá? Beijo. Amanhã. Lara, cadê o seu desenho? Chico, amanhã você tá vendo? Você não falou que ficava pequenininha? Eu dei um jeito aqui de abrir que eu tenho três coisas abertas na minha frente. Tenho a apresentação, tenho vocês, aí abre um de cada vez só, né? Eu consegui abrir vocês um de cada vez. E tenho a listagem das mãos mais para cima. Hummm. 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 Veterinária, Lara? Sim. Ou é pet shop? É veterinária. Veterinária. Gostei, dona Lara. Não tem ninguém, porque a turma tá com a câmera fechada. Peraí, Vitória. Se não você aparece, a Lara some. Lara, adorei veterinária, tá amiga? Depois você pinta o desenho, tá bom? Esse cachorrinho maravilhoso aí. Ó. Até amanhã. Beijo. Beijo. Fábio, cadê o seu? Fábio, cadê o seu? Tá boletando mesmo? Ótimo. Vou chamar na ordem e tá aqui, tá? Certinho. Certinho, né? Certinho, certo. Certinho. Certinho. ver. Fábio, Fábio... Não é quadra não, peraí, deixa eu ver. Peraí que Fábio saiu. Oi, Ju. Oi, Tia. Quem acabou de copiar a porta da aula? Você já acabou tudo? Você fez o desenho? Sim. Então espera aqui um pouquinho pra eu olhar o seu. Levanta a mão no aplicativo, que daqui a pouco eu te chamo. Tá bom? Cadê, Fábio? Tá aqui, Tia. Deixa eu ver. É um campo de futebol? Sim. Que legal, vi pelo verde. Legal, Fábio. Vai ser jogador de futebol, a princípio? Sim. Maneiro, gostei. Quando ficar famoso, não esquece da tia não, tá? Você foi aluno da tia Dani, ele levanta a blusa assim, tem minha foto. Fui aluno da tia Dani. Eu queria que eu fosse subir um pouquinho pra cima pra eu sublinhar. Ó, vou te falar onde você vai sublinhar. Você vai sublinhar onde a gente exemplo, nos três. No exemplo do primário, no exemplo do secundário, no exemplo do terciário. Só isso. Tá bom? Rafa, cadê o seu desenho? Rafa? Rafa? Oi. Ah, deixa eu ver aqui do Rafa. O desenho do Rafa, que tá abrindo aqui, Rafa. A internet é uma beleza. Ah, o Rafa é bombeiro. É verdade. Que legal, Rafa. Rafa, você é o bombeiro que tá dirigindo o caminhão ou é o bombeiro que tá apagando o incêndio? Eu escrevi. Tá apagando o incêndio. Você é o que vai pra ação, Rafa. Ô, meu Deus. A senhora Silvana vai ficar apertado. Com orgulho, mas apertado. Vai se meter na ação, meu filho. Adorei seu desenho, tá, Rafa? Ó. Beijo. Até amanhã, tá? Tia. Oi, Jais. Tia, tem problema se eu inverter o 3 com o 2, senão vai ficar embarulhada. Pode, pode inverter. Pode. Deixa eu ver na lua. Seu desenho, Manu. Eu vou ser veterinária. Ah, clínica dela. Tem um cachorro? É. É um cachorro? É um cachorro? É um cachorro? Esse aqui é um pato. Esse aqui é um gato. Ai, meu Deus. Que bonitinho, Manu. E o outro é um cachorro? Você é no palco, amiga? Já. Que linda, Manu. Olha as cortinas. Amei, dona Manu. Lindos, 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 lindos. Amei. Ó. Até amanhã, tá? Beijo. Até amanhã. Vitória Gonçalves. Cadê seu desenho? Eu tô copiando exemplos. Não, amor. É só sublinhar. É porque eu não tinha copiado. Só marca aqui embaixo. Aqui, tia. A flor tá bom. Calma, amor. Deixa eu ver. Vitória Gonçalves. Abra lá aí. Meu profissional, tia. Eu tô no palco, tia. Que som esclarece. Que linda. Ela tá no palco, gente. Tia, eu tô dando beijo aqui, tia. Ah, que linda, dona Vivi. E com as pernas todas assim, né? Tava num passo, né? Tô fazendo um passo muito difícil de fazer, que eu não consigo fazer, mas eu fiz. Linda, Vivi. Nossa, maravilha. Eu vou fazer esse passo, mas é real. É? Adorei, tá? Eu vou fazer uma balança. Ó, até amanhã. Tá, amiga? Da amanhã. Eu sabia que eu estudei na Aragão no Pré 2? Ah, é? Aragãozinho. Milena, é seu desenho. Tia, eu não sei o nome desse passo. Aqui, o meu desenho aqui. Com o saldo micro. Mas eu sei que é um passo. Deixa eu ver. Ih, você tá falando alguma coisa que eu não tô entendendo. É, tá baixinho também. Não tô entendendo, não. Deixa eu ver o que a Milena pergunta a ela. Deixa eu ver. Milena, você é cantora, né, Milena? Que legal, Milena. Milena, mas olha só. Você vai ser aquela cantora de sucesso ou vai ser cantora de karaokê? Cantora de sucesso. Tá no banheiro, né? Lindo, amiga. Adorei. Amei, amei, amei. Lindo, ó. Até amanhã, tá bom? Até amanhã. Tchau. Tchau. Esther, seu desenho, é pra mostrar? É. Só pra dizer uma coisa. Que meu desenho, ele tá parecendo a cadeira do meu desenho, tá parecendo a perna da pessoa. Só que a perna da pessoa tá com um problema, entendeu? É que seu desenho tá parecendo mais uma cadeira, tá bom? Ai, que bem, que tá parecendo. A pessoa tá muito baixinha. Vitória, ó, tchau, hein? Pode ir, querida. Beijo. Cadê esta? Eu vou me expulsa aqui, eu quero... Eu vou... Eu vou ver se eu consigo ver o desenho da Vitória. Então fecha o microfone pra não atrapalhar a amiga. Tia, é... Cadê esta? Antes de mostrar o meu desenho, eu posso falar uma coisa? De novo? Outra? É que vocês não estavam me escutando, é que o meu som... Eu ouvi a primeira... Você não ouviu o finalzinho, não sei que é da cadeira. Não, é do desenho de Vitória. Desenho de Vitória, a Vitória desenhou fazendo aquele negócio que ela tava no alto. Aí, eu não sei o nome desse negócio que ela fez. Eu não sei o nome. Só que... O pato do sismo. Esse é o nome, correto. Na verdade, é a morte do sismo e o nome do pato. Desafio, quase. Ah, tá. Entendi. Bailarina, tem que treinar muito pra conseguir. Que não é só você sair por cima e ir fazendo o meio do alto e vai cair em pé, não. É verdade. Eu tento fazer isso todo dia, mas eu não consigo. Eu consigo fazer isso. Não consegue, amiga. Pode ver a gente todo mundo. Não dá tempo. Tia, ó. Vou mostrar aqui. Eu desenhei dois, tá bom? Tá. Eu desenhei informática e professora. Hum, chega bem pertinho. Esse aqui é o da professora. É um quadrinho. Um quadro. Esse aqui. Ah, que lindo. Ensina. Lindo. Explica na matéria. Explica na matéria. Ah, esse aqui é só dois alunos que não tem muito espaço aqui. Ah, tá. Tudo bem. Ah, eles estão virados de costas. Aí aqui a cadeira que eu disse que parecia a perna dele com problema. Ah, tá. Mas ficou ótimo, amiga. Adorei. Lindo. Aqui o menino e a menina, garotinha. Lindos. Aí aqui. Gostei. Eu desenhei informática. Aí eu desenhei uma mesinha, tipo um computadorzinho com alguma coisa. Eu sempre faz uma cadeira também. Ah, legal. Gostei, amiga. Gostei. Quem sabe você não é uma professora de informática. É. Pense. Ai, eu vou... Legal. Gostei. Tá, ó. Beijo, tá? Até amanhã, amiga. Até amanhã, lindona. Juju. Ju. Juju, saiu? Júlia. Saiu, é. Nem mostrou o desenho. Saiu, acho. Ela saiu, tia. Vamos lá. Eu vou esperar vocês acabarem, tá bom? Tia, é... Aqui... Tia, já tô acabando sem. Eu ainda não saí, não. Tia, eu ainda não saí, não. Tia, eu ainda não saí. Tia, eu ainda não saí, não. Tia, eu ainda não saí.